Tem que respeitar, primeira campeã da passarela Bate no peito, fala que é cabuzo esse Vem comunidade, fala que é cabuzo Pode acreditar, eu apurei Dê no pote, se dá caminha eu não sei Eu apostei no leão, cerquei pelas doze Sonhei com meu pavilhão, da Cabo Sul É milhar na cabeça, palpite certo, não esqueça Se dá caminha eu não sei Eu apostei no leão, cerquei pelas doze Sonhei com meu pavilhão, da Cabo Sul É milhar na cabeça, palpite certo, não esqueça Das terras de Alá, vem a inspiração Pro meu carnaval, foi na Arábia onde o jogo começou O aroma de sorte, flores germinou De cavalo e camelo, no balanço e no xingado Culturas, mistura e legado O dado rola pra lá, o dado rola pra cá Eu quero ver a flor que dá O dado rola pra lá, o dado rola pra cá Eu quero ver a flor que dá Mas Drummond, o visionário varão Com seu lampejo e astúcia Foi o pai da criação O jogo popular O seu jardim sustentar O bicho pegou A cidade sorriu Virou mania nos quatro cantos do Brasil Os bons malandros firmaram Vale o escrito É banca forte Pode acreditar Pode acreditar Eu apurei Deu no meu arco Se da cabelo eu não sei Eu apostei no leão Cerquei pelas doze Sonhei com meu pavilhão Da Cabo Sul É milhar na cabeça Palpite certo, não esqueça Se da cabelo eu não sei Eu apostei no leão Cheguei pelas doze Sonhei com meu pavilhão Da Cabo Sul É milhar na cabeça Palpite certo, não esqueça Das terras de Alá Vem a inspiração Que pro meu jantarval Foi na Arábia onde o jogo começou O aroma de sorte Flores germinou De cavalo e camelo No balanço dos vingados As manhãs queridas O buras mistura e legado O dado rola pra lá O dado rola pra cá Eu quero ver a flor que dá O dado rola pra lá O dado rola pra cá Eu quero ver a flor que dá Mas Drummond Drummond O visionário varão Com seu roteiro e astúcia Foi o pai da criação O jogo popular O seu jardim sustentar O bicho pegou A cidade sorriu Virou maria no patrocinco do Brasil Muitos balanços firmaram Vale o escrito É banca forte Pode acreditar Eu apurei Tudo forte Se da camelo eu não sei Eu apostei no leão Cerquei pelas doze Sonhei com meu pavilhão Acaba o sul É milhar na cabeça Palpite certo Não esqueça Se da camelo eu não sei Eu apostei no leão Cerquei pelas doze Sonhei com meu pavilhão Acaba o sul É milhar na cabeça Palpite certo Não esqueça Não basta ser azul e branco É que sempre é o sul É isso